O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. O enunciado é bastante claro. Ele pede a expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana. Beleza, o que é que Q representa aqui? O texto diz que Q representa a quantidade de álcool ingerido, medida ali em grama. O que é que M representa? M representa a massa corporal do indivíduo. A gente tem que observar a concentração alcoólica, que é prejudicial à saúde do indivíduo. Como é que é essa concentração? A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão. Falou em razão, a gente lembra que uma razão corresponde a uma fração. Então, já vou colocar aqui um traço de fração. Sendo a razão correspondente a uma fração, a gente vai ter um numerador e um denominador. O numerador é o termo que aparece primeiro. E ele fala aqui, o primeiro termo da razão é a quantidade Q de álcool ingerido. Então, aqui em cima, no numerador, eu já vou colocar a letrinha Q. Beleza, mas qual é o denominador dessa fração? Vai ser o segundo termo aqui da nossa razão. E o que é esse segundo termo? Vamos lá, vamos olhar de novo aqui. A razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, beleza, já coloquei aqui, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Então, aqui embaixo, eu tenho que colocar o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Mas como é que eu vou expressar esse volume? Em seguida, ele explica. Em geral, considera-se que esse volume, que precisa vir bem aqui, ele corresponde ao valor numérico, ou seja, numericamente apenas, corresponde ali a 8% da massa corporal M do indivíduo. Então, o volume corresponde numericamente a 8% da massa corporal do indivíduo. Aqui embaixo deve vir o volume, mas esse volume, o texto explica, corresponde a 8% da massa corporal do indivíduo. A 8%, portanto, de M. Beleza? Mas você sabe que 8% corresponde a 8 sobre 100. Você sabe que o de, na matemática, corresponde a vezes. Então, fica 8 centésimos vezes M. Agora, olha aqui no cantinho. Expressar 8 centésimos na forma de número decimal é muito fácil. 8 centésimos é igual a 0,08. Como é que eu sei? É como se a vírgula estivesse aqui, após o 8. Como a gente está dividindo por 100, que tem dois zerinhos, a vírgula anda duas casas para a esquerda. E a gente completa os espaços vazios com zeros. Então, 8 centésimos é o mesmo que 0,08. Em vez de 8 centésimos aqui, eu posso colocar 0,08. Eu também posso omitir esse pontinho da multiplicação e colocar o número do lado da letrinha. Veja. Então, o volume de sangue que corresponde aqui ao segundo termo da nossa razão, ele é numericamente igual a 8% da massa corporal do indivíduo. Como a gente viu, a massa está sendo representada por M. E 8% de M é igual a 0,08M. É isso que eu vou colocar bem aqui no lugar da letrinha V. Então, essa aqui é a razão que expressa a concentração alcoólica. E de acordo com a Associação Médica Americana, quando essa concentração alcoólica é superior a 0,4 grama por litro de sangue, ela é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Então, quando essa razão aqui é maior que 0,4, a concentração alcoólica começa a ser prejudicial ali à saúde do indivíduo. Essa expressão aqui está presente em qual item? Olhando com cuidado, você vai ver que essa expressão está presente desse jeitinho aqui no item E de elefante. Professor, eu acho que eu entendi, mas você pode repetir o raciocínio por trás da resolução? Eu posso sim. Vamos lá. O texto explica que a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido pela pessoa e o seu volume de sangue em litros, bom, essa razão expressa ali a concentração de álcool no sangue. E de acordo com a Associação Médica Americana, se essa concentração for superior, isto é, maior que 0,4 grama por litro de sangue, então ali ela pode trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A questão pede a expressão relacionando Q e N, que representa essa concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo. Bom, vamos lá. A concentração alcoólica é dada por uma razão, e uma razão corresponde a uma fração. Então, eu comecei colocando aqui um traço de fração. O primeiro termo aqui, o numerador, corresponde a Q? A quantidade de álcool ingerido, que está sendo representada pela letrinha Q, eu coloquei bem aqui. O segundo termo, o denominador, corresponde ao volume de sangue em litro. Eu indiquei inicialmente esse volume pela letra V. E esse volume, ele corresponde ao valor numérico, isto é, apenas numericamente, a 8% da massa corporal M do indivíduo. Então, V é 8% de M. A gente explicou detalhadamente que 8% de M é igual a 0,08 vezes M. Então, foi isso que a gente colocou aqui no denominador da nossa fração, que corresponde à razão, que por sua vez, corresponde à concentração alcoólica. E essa concentração alcoólica, o texto diz, ela é perigosa, ela traz prejuízos à saúde do indivíduo, quando ela é superior, isto é, maior que 0,4 grama por litro de sangue. Então, eu coloquei aqui o símbolo maior que 0,4. Então, isso aqui expressa o seguinte, quando a concentração é maior que 0,4 grama por litro de sangue, ela é prejudicial à saúde do indivíduo. Então, esta aqui é a expressão relacionando o Q e M, que traduz tudo isso aí. E essa expressão está presente justamente no item E, que foi o item que a gente marcou. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar, eu espero que ele tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho